Bom dia, bom dia, povo! Então, bora lá? É meu povo, os turistas voltaram a Paris, aí a maioria desse povo aí é turista. A gente reconhece. Passar de frente a torre ali, deve estar lotado aqui para visitar o museu, não sei se vocês viram aí, olha só, lotado. Os barcos já estão lotados já também. É bacana, Paris está voltando ao normal, isso é interessante. Uma fome! Olha essa limousine aí, é um casamento. Casa não, moça! Casa não! Moça e moço, não sei, ou moço e moço, ou moça e moça. Casa não, casa não, para quê? Vocês estão felizes, não? Olha aí! Melhor comprar um Porsche do que casar. Eu nunca casei, né? Então não posso falar, mas normalmente não é... sei lá! Ah, estou com fome, estou com fome, muita fome. Olha aí, gente! Olha aí, gente! Olha os bus aí que fazem os passeios turísticos. São esses aí, tipo... tipo não, né? Dois andares, estilo Inglaterra, tem muitos desses. As folhas aí, meu povo! Já estão todas amarelas já, porque agora já mudou bem o clima, né? Aqui agora vai cair tudo. Essas árvores aí vão parecerem... vão parecerem mortas. Sem nenhuma folha, sem nada, já tem algumas assim. Mas as folhas já estão caindo. Agora é uma sujeira de folha no chão o tempo todo. Mas em janeiro, que é o pior, em janeiro você não vê uma folha. Não tem uma folha nas árvores e nem no chão, né? Porque aqui o pessoal... vocês estão vendo que estão assim, mas normalmente... Tipo, eles limpam três, quatro vezes por semana. Eu sabia que ela ia entrar, então já antecipei o perigo, porque eu vi que eles estavam em dois e o cara foi, nem olhou e ela seguiu. Então... Tô falando da moça de patinete lá atrás, pra quem não viu. Tô falando da moça de patina pra vocês. Então... Tô falando da moça de patina pra vocês. Olha a majestuosa aí meu povo. Não sei se eu passo de frente ou se eu passo por baixo. Não vou passar de frente não. Ou vou. Vou passar de frente. Porque normalmente eu passo por aqui, pelo túnel. Mas dessa vez eu vou passar por aqui. Já passei por aqui várias vezes para vocês verem. Mas tem muito sinal aqui. Muito semáforo. Eu não gosto muito de passar por aqui não. Olha aí gente. Turistas e turistas. E aí bebê. E aí mansinha. Tá me olhando. E aí E aí E aí E aí Ah meu povo, vou ficando por aqui, já é, é nóis e fui!